O Fernandinho viu nela. Domingas, ainda bem que a gente te encontrou. Ah, tá. O que aconteceu, gente? Eu contei pro Gustavo do vídeo da festa da imagem onde aparecem os dois caras com a mesma fantasia de corsário. Eu quero ver esse vídeo agora. Pode ser? Claro, claro. Ele tá salvo no computador lá na minha biblioteca. Então, vamos, vamos. Demorou, demorou. Ai, minha Nossa Senhora das Montanhas. Se o diretorzinho Adriano gosta realmente de mim, me ilumina, minha mãezinha, me mostra o caminho, me dê uma luz, me diga como é que eu faço. pra ficar bem pertinho do meu anjinho. Morre, égua. Não é que a Santa tá mandando maluí mesmo? Dez passos para se chegar ao céu. Esse touro, esse touro, tu viu isso? Isso é o que, mulher? Eu fiz um pedido pra Santinha e ela nem respondeu. É um milagre, esse touro. É um recado divino. Santinha, o que eu vi foi o vento empurrando a nuvem e abriu o espaço pro raio de sol bater no seu livro. Não delire, não delire. Eita, homem sem fé. Olha, pois eu lhe digo, eu vou ler esses dez passos aqui direitinho, tudo tintim por tintim. E no final, o diretorzinho Adriano vai ser meu, pode escrever. Pode vir por aqui que eu salvei tudo aqui, nesse micro. Tudo aqui. Peraí, deixa eu já ir ligar. Isso. Angelina, você chegou a comentar com o Gustavo do nosso suspeito? Não, ainda não. Olha, Gustavo, a gente tá achando que o mascarado, ele... Ai, Domingos, ainda bem que você chegou. Eu tava tentando salvar uma conversa que eu tive com o Calixto aqui pelo ILM, mas eu não tô conseguindo. Vai ver se apertou alguma treta errada aí, mina. Não, eu canto de salvar as conversas aqui, não tem mistério. Será que não há algum vírus? Ó, pode ser, deixa eu dar uma olhadinha. Faz o seguinte, Kiara, abre a página do blog do Zé aqui pra mim. Ah, isso. Gente, o que é isso? Meu doente sumiu. Viram só? Duvido que vocês cantem essa. Ah, isso foi uma música, Antonieta. Pra mim foi um grito. Um berno, deixou até com dor de ouvido. Seus invejosos. Pronto, gente, consegui os nossos girados. Tcharam. Professor Ofeu. Professor Eneida. Então quer dizer que vocês querem formar uma banda, né? É. E que tipo de música vocês pretendem tocar? Não faz pergunta difícil, professora. É, professora, a gente tem que ver primeiro quem tem que ser o vocalista. É, é por isso que eu e a professora Eneida estamos aqui. Nem precisava disso. Só na X-Cara que eu vou ganhar, né? E aí, quem vai começar cantando? Eu! Acho melhor fazer um sorteio, hein? Cadinho do Zeque, destruíram o meu duende. Calma, gatinha, calma. O Raider ressuscita ele pra você, calma. Peraí, gente, peraí. Deixa isso comigo. Senhoras e senhoras, fatos bizarros andam acontecendo nessa escola. Parece que um exterminador de duendes anda aterrorizando menininhas inocentes na madrugada e deletando conversas eletrônicas. Fazendo chantagem, destruindo blogs também. Quem será o responsável por essas atrocidades? É a Débora, eu tenho certeza. Ô, Dominga, já ligou aqui. Pausa para resolver um outro mistério. Quem será o mascarado que foi fantasiado igual ao Guga na festa? Dominga, já... Ah, sim, já vou. É, pronto. Bom, eu sempre salvo os meus documentos e as minhas... Os meus vídeos, as minhas edições aqui, ó, nessa pasta. Ah, não, gente. Não acredito. O que foi? O que aconteceu, Domingas? Abriu logo. 75. 76. 77. Acabei. 78, acabei. Então, quem ganhou? Bom, eu. Quer dizer, foi por pouco, mas terminei de contar primeiro. Ah, eu tô falando quem ganhou as eleições do Grêmio, seu tosco. Não me chamo de tosco. Ok. Muito bem, nessa urna aqui, nós temos 45 votos para a chapa geral e 31 votos para a chapa quente. Tá, nessa aqui, nós temos 32 votos para a chapa geral e 46 votos para a chapa quente. Vou somar na calculadora. Não precisa, não. Eu sou a calculadora. Foram 77 votos para a chapa geral e... 77 votos para a chapa quente. Empatou. Como assim empatou? Empatou empatando horas. E a gente vai fazer o que agora? Boa pergunta. Isso mesmo que vocês ouviram. A filmagem da festa sumiu. Como o bagulho sumiu? Não sei. Gente, será que foi o Calixto? Quer dizer, a Débora? Calma, gente. Também não dá pra gente ficar acusando as pessoas sem saber o que aconteceu, né? Ah, que bom que você pense assim. Domingas, você tem certeza que você não salvou esse vídeo em outra pasta? Tenho, Angelina, tenho. Eu sempre salvo todos os meus documentos ali naquela pasta. O material original. Você salvou o material original, né? Não, pior é que eu também apaguei pra poder salvar as eleições do Grêmio. Cara, gente. Gente, e agora? Agora, Angelina? Agora você vai ter que acreditar em mim. Então, você acha que eu fiquei com a Débora? Amém.